Quando o Johnny Walker foi nocauteado por Corey Anderson e concluiu que foi falta de agressividade o motivo da derrota e não mérito do adversário, eu disse aqui no canal que essa conclusão era problemática. Porque juntando dois e dois, se ele, que já é um cara muito agressivo e propenso a risco, acha que faltou agressividade, na próxima rodada ele vai dobrar a aposta e isso não tá com uma cara boa. Mas o meu palpite lá no Instagram do sexto round acabou sendo para o Johnny Walker porque ele está nas mãos de Firas Arrabi, o homem que forjou a carreira de Georges St-Pierre, um treinador extremamente cerebral, conhecido por implementar certos conceitos nos seus lutadores. Mas o que ele fez hoje não tem muito a ver com o modo de trabalhar do canadense, pelo contrário, ele fez o que ele prometeu lá atrás, partiu com tudo. E aí acabou virando presa fácil para o jogo de quedas do ucraniano, que fez um primeiro round perfeito, sem necessariamente compromisso com a queda, apenas ali contra a grade, tirando toda a força do brasileiro com a isometria. Depois de cinco minutos fazendo força sem parar, o brasileiro já parecia sentir o gás, e isso significa que boa parte do seu poder de nocaute foi embora. E aí, correndo menos riscos, o inteligente ucraniano aceitou a trocação, ele também é faixa preta de karatê e levou a melhor. Em alguns momentos, ali no finalzinho do primeiro round, o Johnny Walker parecia até bambu com os golpes que entravam. No segundo round, a fadiga se instaurou de vez e a queda veio suave, fácil. Foram quase cinco minutos de domínio por cima do ucraniano. Entre rounds, o canadense Zahrab tentou corrigir o curso, repetiu quase como um mantra, não seja tão selvagem, vamos ser precisos. Ou seja, não torre tanta energia com golpes plásticos, rodados e coisas do tipo. Vamos tentar escolher os momentos certos para virar a luta com um pouco de gasolina que tem no tanque. Sinal de que Zahrab tentou ou vai tentar dentro da academia achar uma linha narrativa, um caminho que tire Johnny Walker do caos e o direcione a uma ordem. Afinal, o metódico nerd Jorge Sampierre cria do Zahrab é conhecido por nunca, jamais desviar do seu plano de voo. Mas não rolou, os únicos momentos bons foram após inversões. Johnny Walker estava por bate, o simbolou, acabou por cima, mas também faltou energia para o ground-upound. Então, resultado justo, dois jurados marcaram 2x1, Krilov e um marcou 3x0 para o ucraniano. Teve um lance emblemático porque o Walker chegou a perder uma montada, chegou em uma posição de domínio total e não ficou nem um ou dois segundos em cima. Não conseguiu arranjar nada porque o quadril do Krilov estava solto e ele logo capotou o brasileiro. E essa derrota aqui é especificamente dolorosa, porque o Corey Anderson era um top do mundo, top 5. Chegou perto de disputar o cinturão. E o Krilov é o 13º do ranking, que vinha de duas derrotas nas últimas três lutas. Ficou também uma impressão no ar que Johnny Walker tem um quê de Vitor Belfort, que ou mata ou morre. Não tem muito meio termo. E não é coincidência que o cara com 22 lutas profissionais tem uma vitória por decisão. Esse mindset de tudo ou nada também terá que ser trabalhado pelo novo treinador, gerenciar melhor o risco, a exposição. Não dá para partir para cima independente do adversário que está do outro lado. Esse não é o perfil de campeão. O campeão também precisa ser temperado, também precisa ser prudente, fazer o necessário às vezes para vencer. E a gente não vê isso no Johnny Walker. A gente vê o cara fazendo o que lhe dá na telha. A boa notícia é que o Carioca tem tempo de sobra para corrigir esses problemas. Ele vai completar agora 28 anos, muito jovem, ainda mais considerando uma categoria tão envelhecida. O estilão excêntrico dentro e fora do octógono é bem chamativo, então ele acabou virando uma figura popular. Apesar da má fase, o evento tem toda a intenção de mantê-lo. Agora, com duas derrotas consecutivas, é inegável que ele já entra um pouco pressionado para a próxima rodada, porque independente de qualquer coisa, não é aconselhável ter três derrotas consecutivas no UFC. E a má notícia é que esse jogo dele, extremamente ousado, ofensivo, demanda autoestima, demanda uma boa cabeça, confiança de que as coisas estão funcionando. E depois de ser nocauteado e dominado, de repente essa autoestima fica um pouco abalada. O MMA é um jogo extremamente psicológico. E quantos e quantos lutadores por aí a gente já não viu sucumbindo a dúvidas, a ideias negativas, a frustrações por expectativas não alcançadas. No final das contas, eu desejo muito boa sorte ao Johnny Walker, que é um cara fisicamente prendado, talentoso, jovem, como eu já disse. Não se deixe levar pelo linchamento virtual que pode rolar a partir de agora. Bote a cabeça no lugar e trabalhe. Não tem outra opção. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa dura derrota? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Também falei sobre o nocaute de Gilbert Durinho sobre Demian Maia. E a vitória de Charles Dubronk sobre Kevin Lee na luta principal do Fight Night Brasília. Vocês conferem clicando nos links aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre. E até a próxima. Obrigado. Obrigado.